O que você falou? Só quero seu tanque mexer aí Então tá babando aqui, ó Olha, rapaziada Essa é a tigua zona que vocês queriam Olha como que é por dentro do bagulho Tudo gelo, pai Vamos mexer tudo o tanque aí, ó De tudo, as motos, o quadriciclo Ó E essa daqui é a sua alhona de ferro, bebê Você tá entendendo? Chega, Jorge, vai estar cheio, hein Cheio, a motuca aí, ó Peneu novo Fala aí, caralho Ó, novinha, primeiro Só fui dar uma arregaçada na praia Deu um grau Não mexeu nela, tá novo Tá raladinha, só que ia mostrar o cara ao toque, né, ô cachorro Tá raladinha, tá raladinha, né, ô